Segunda instância da Justiça Federal, aumenta a pena do ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto em processo da Operação Lava Jato? Repórter Viviane Novas com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena de João Vacari Neto em 14 anos de prisão. Ele já havia sido condenado em primeira instância por corrupção passiva há 10 anos de prisão. No esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Portanto, a pena agora, William, soma 24 anos. Segundo os desembargadores, agora houve muitas provas documentais que incriminavam Vacari. Ele está preso em Curitiba. A defesa do ex-tesoureiro do PT, que pedia a liberdade dele, disse que vai recorrer da decisão. Agora, Viviane, o TRF4 também revisou a pena de outros condenados, não foi? É isso mesmo, William. Olha, o ex-senador Jim Argelo teve a pena reduzida de 19 para 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. Já o empresário, dono da OAS, da empreiteira Léo Pinheiro, teve a pena reduzida de 8 para 5 anos e meio de prisão. Ele foi condenado por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Agora, o TRF4, William, também manteve a pena em segunda instância para outras pessoas envolvidas aí no esquema de corrupção da Petrobras. O marqueteiro João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, condenados por lavagem de dinheiro, tiveram a pena mantida em 8 anos e 4 meses. A pena de Esvi Scornic, condenado por corrupção ativa, também foi mantida, só que na pena de 15 anos e meio de prisão. William. Obrigado, Viviane. E o TRF4 também negou o pedido de soltura do ex-secretário estadual do Rio de Janeiro, Wilson Cordeiro Carvalho. Ele está preso desde novembro do ano passado. Wilson foi condenado pela Justiça Federal do Paraná a 10 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o TRF4 também negou.